Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento também os demais membros da mesa, vereadores, o público presente, boa tarde, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis, e o público que nos acompanha através das redes sociais. É muito bom ter vocês nos ouvindo toda segunda-feira. Inicio a minha fala, então, agradecendo a população do município por tanta arrecadação que se fizeram durante esses dias, da quarta-feira até o domingo. Então, comunico também que as arrecadações, a partir deste momento, desde ontem, já está sendo feita pelo Corpo de Bombeiros. Também os Correios, eles estão recebendo esses donativos e despachando gratuitamente para toda a população do Rio Grande do Sul. A semana passada, eu participei, como disse até a vereadora Mirelle, falando do Maio Laranja, eu participei da seleção dos trabalhos de tirinhas e desenhos com os alunos do ensino fundamental do nosso município. Momento este que se faz necessário essa parada referente ao Maio Laranja. A boneca viajante, ela é o quê? Ela é uma ilustração de uma boneca que vai até as residências das crianças, fazendo alusão à questão da violência sexual infantil. Então, nós vimos aí, a semana passada, o podcast da Câmara, da qual foi bastante importante essas informações que se refere ao abuso no nosso município. E também, falando aí em resposta aos demais vereadores, que já colaboraram sobre as queimadas, eu acredito que quem questionou o papel do vereador durante o processo das queimadas, do fogo, não deve nos acompanhar em nenhum momento. Então, eu peço para que você participe mais daquele que te representa. Nós, vereadores, fizemos tudo o que era necessário fazer com relação ao fogo. Obviamente, por questões que envolvem clima, umidade do ar, o fogo tomou a proporção inesperada, porém, nós, vereadores, não temos o controle disso. Todas as medidas necessárias nós fizemos para poupar, então, a nossa sociedade. É claro que, a semana passada, nós tínhamos mais de nove crianças que estavam internadas com início de pneumonia em função do fogo. Também falo que, a partir da semana passada, desde a semana passada, do dia 8, precisamente, a Guarda Municipal tem realizado palestra nas escolas do município, uma ação bem bacana para conter o bullying nas escolas. Então, essas são palestras organizadas, juntamente com a equipe de patrulha, que vai até as escolas para poder falar sobre o bullying. O tema é não faça bullying, faça amigos. Importante a atuação aí da nossa guarda. Vejam que, quanto mais efetivos nós tivermos, melhora a qualidade do atendimento dos nossos servidores para os nossos munícipes. E falo também, para finalizar, sobre a dengue. Nós sabemos, assim, que há um grande caso de dengue no nosso município, porém, você que tem filhos de 10 a 14 anos, a vacinação de dengue já está disponível no nosso município. Então, procurem, além da dengue, também temos aí a vacinação da influenza. Nós sabemos que ocorre agora a mudança climática. Todas as UBSs estão disponibilizando essa vacina. Seriam essas as minhas considerações. Tenham todos uma excelente semana. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.